Falamos diretamente da redação da Rádio UFIS FM e Vitória Costa traz pra você os destaques do Jornal da UFIS de hoje. Isso mesmo, Thaleson. O programa Mais Médicos completa 5 anos e o doutor no estado diz que o balanço é positivo. A UFIS promove campanha para arrecadar fraldas geriátricas e mais. 2 milhões de estudantes já se inscreveram no Enem desse ano. O Jornal da UFIS começa às 11 da manhã com reprise às 5 da tarde e às 10 da noite. Para mais informações acesse radioufis.ufis.br Rádio UFIS FM. Música e informação em sintonia com você.